Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje eu vou aproveitar para trazer para vocês, excepcionalmente, a resposta de uma pergunta que chegou para a gente lá no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, arroba dica de hoje, tracinho 7. A pessoa perguntou assim, Daniel, na sua opinião, quais são as três empresas mais bem geridas da Bolsa Brasileira? E é exatamente isso que a gente vai responder hoje. Hoje, lembrando que o fato da gestão ser boa não significa que seja uma boa compra no momento. Normalmente, a empresa que tem uma gestão muito boa, ela pode estar cara. Então, não confunda esse vídeo de hoje com recomendação de compra ou de venda de ação. Curta já o vídeo, se inscreva no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, eu agora vou responder as três empresas que eu considero mais bem geridas. E para a gente fazer essa visão de gestão da empresa, eu usei alguns critérios. O primeiro deles, a empresa tem que ter capital aberto há pelo menos mais de 10 anos. Então, a empresa não pode ter aberto capital agora, ter feito IPO. Então, às vezes, você vai sentir falta de uma ou outra empresa que você pode considerar boa e que ela não passou nesse critério. Outro critério que eu acho importante é que a empresa tem apenas ações ordinárias. Então, empresas que estejam no novo mercado é importante também, porque aí você tem o mesmo direito daquele direito do controlador. Então, a primeira delas, eu acho que é a mais óbvia de todas, eu acho que todo mundo deve ter pensado nessa, que tem a melhor gestão, na minha visão é a WEG. A WEG, o código é WEGE3. E para vocês terem uma ideia, o que a WEG faz? Ela tem um sistema aqui que funciona muito bem, com verticalização, diversificação e flexibilidade financeira. Ela é uma empresa que produz aqui, motores elétricos, transformadores, alternadores, aqui é eólico, solar, PCH, uma linha completa de produtos e soluções WEG, que a gente tem aqui, né? A parte de equipamentos eletroeletrônicos industriais, em 2020, representou aqui 36 mais 17, 53% da receita. A parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Aqui, na verdade, é venda de equipamentos para empresas que são geradoras, transmissoras ou distribuidoras de energia. A WEG entra ali vendendo esses produtos para que as geradoras sejam construídas, as linhas de transmissão sejam construídas e assim por diante. E aqui, 35%, as outras duas são menos importantes. E por que eu digo que ela é muito bem gerida? E aí eu vou usar aqui os dados do GIMBEST PRO para vocês darem uma olhada. Olha só, receita líquida, olha o crescimento da receita líquida. Resultado bruto da empresa. Isso aqui em 10 anos. A WEG, ela tem um resultado tão bom que ela mesma coloca aqui valores até com prazo maior do que esse. Desde 1996, por exemplo, 17,4% de receita da empresa. O ROIC da empresa saindo de 13% para 25%. E por aí vai. Então, a gente vê aqui que é uma empresa que até agora ela não teve queda da receita, pelo menos não queda expressiva ou dos resultados ou do lucro líquido ao longo do tempo. E aí, é claro, a empresa acaba aumentando aqui dividendos também. Só que o dividendo dela é o que aqui? Em torno de 40 centavos por ano, um pouco menos. E hoje a ação já negocia 34 reais. Quer dizer, você está pagando um yield aí de 1% por essa boa gestão. Algumas pessoas acham isso bom, outras pessoas acham isso ruim. E a bem da verdade é que a empresa, nos últimos 10 anos aqui, teve uma valorização bem expressiva das suas ações. Talvez esteja entre as cinco maiores valorizações da Bolsa. Bom, a segunda empresa que eu quero trazer para vocês é uma empresa que está passando por uma dificuldade de curto prazo, mas é uma empresa que tem uma gestão muito qualificada, muito boa, e sempre foi representada pela empresa Quality, a empresa de qualidade, aquela empresa high quality do setor que ela está, que é a Multiplan. A Multiplan, vocês vão ver que é uma empresa que possui shoppings, então o dinheiro que ela ganha, ela traz dos próprios shoppings aqui. Então, shopping center em operação, ela tem todos esses aqui que vocês estão vendo. Em Alagoas, no Rio de Janeiro, tem quatro. O Parque Jacarepaguá fica pronto agora no final do ano, já até está saindo muita propaganda por aqui. Minas Gerais tem três shoppings, vocês vão ver que são bons shoppings, como o Pátio Sabácio, o Diamond Mall, por exemplo. No Rio de Janeiro também são shoppings bem conhecidos. Em São Paulo, por exemplo, o Morumbi Shopping, vocês vão ver que são sempre shoppings, que são muito bons. Normalmente é o melhor ou o segundo melhor shopping da cidade. A Multiplan tem uma característica que é muito boa com relação a isso. Ela traz muita qualidade nos empreendimentos dela. E se a gente bota aqui no gráfico para ver os resultados, a gente vai ver que é uma empresa que tem um resultado também crescente, igual aquele da WEG que a gente viu ao longo do tempo, talvez não tão expressivo, mas agora sentindo aqui a parte do Covid. Não é de surpresa para ninguém que os shoppings ficaram fechados nesse período, então a receita caiu, teve mais inadimplência, mais vacância e coisas do gênero. Resultado operacional aqui, o lucro líquido acabou tendo venda de ativos, então saiu aqui não recorrente, mas a empresa também tem essa disponibilidade. Ela lança os ativos dela no custo histórico, então sempre que ela vende alguma coisa, ela dá um bump aqui em termos de lucro líquido, acaba sendo uma forma dela se precaver de um cenário desse. Ela vende um ativo e aí ela gera lucro, ela gera ganho de capital e ela gera caixa também, que é o que aparece aqui nas margens. E aí aqui a dívida líquida da empresa, mais ou menos constante ao longo do tempo, e o preço também teve uma variação expressiva, um preço saindo ali de R$8,00 mais ou menos, e hoje em R$24,00 seria um investimento que iria ter subido 200%, 300%, apesar do Covid. Se não tivesse Covid, provavelmente a ação teria continuado a subir aqui. Talvez hoje ela estaria aqui por volta daqueles R$35,00. Eu não imagino que iria continuar subindo aqui não, porque aqui já tinha esticado um pouco, mas era bem provável que isso acontecesse. Então seria a Multiplan. Vamos dar uma olhada aqui. porque eles costumam trazer esses resultados logo aqui no início, e eles mostram isso muito bem aqui. Vários indicadores, eles mostrando crescimento. Receita Bruta, NOI, que é o Net Operating Income, o EBIT daqui saindo de R$212,00 para R$1,162,000,000. O FFO, que é o Funds from Operations, que a gente vê muito nos REITs lá nos Estados Unidos, e aqui é como se fosse um lucro líquido caixa. O lucro líquido aqui desconta, depreciação, amortização, aqui não. Aqui é como se fosse um lucro caixa mesmo. Então subindo aqui cinco vezes, por exemplo, o lucro líquido subindo mais até. E aqui a gente vê o aumento ao longo do tempo, o crescimento médio anual composto, que é o Compound Annual Growth Rate, aqui sempre acima de 12% ao ano em todas as linhas. Então isso é muito bom para a empresa. A terceira empresa de melhor gestão, eu confesso que eu fiquei na dúvida entre duas delas. Eu fiquei em dúvida entre a Raya, da parte de farmácia, e a Eng Brasil, da parte de geração de energia, a maior empresa de geração privada no Brasil. E aí eu escolhi a Eng Brasil. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a Eng, mas se você acha que a Raya, em termos de gestão, também não teria problema nenhum. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, porque a gente está analisando única e exclusivamente gestão. A gente não está analisando preço. Pode ser que o mercado esteja pagando caríssimo por essa boa gestão. Bom, e aí a gente vem aqui para a parte da Eng Brasil. E vamos dar uma olhada direto aqui nos resultados da empresa. A gente vai ver aqui a receita líquida crescente, igual a gente viu ali da WEG, por exemplo, um crescimento de 12,1% ao ano nos últimos 10 anos. Resultado bruto, você vê que vai crescer um pouco menos, 9,3%, operacional 8,7%, lucro líquido só 5,7% ao ano. E aí a gente começa a ver um ou outro probleminha aqui, mas que para mim não traz tanta chateação assim, vamos dizer. A gente tem aqui uma margem que caiu, margem operacional que caiu também, uma margem líquida que caiu, mas isso tem muito a ver com esse aumento do endividamento da empresa. Ela fez muitos investimentos recentemente, como, por exemplo, compra das usinas da Semig lá de Jaguará e Miranda, a aquisição de 32,5% da TAG que veio da Petrobras. A empresa está fazendo muitos investimentos em usinas eólicas, por exemplo. Então, tudo isso junto. Tem duas linhas de transmissão, uma delas que ela comprou da Sterlite, que é a Novo Estado, tem a outra, a sistema de transmissão Gralha Azul. E tudo isso junto, você está falando aí de CAPEX mais aquisição, de coisa de 25, 28 bilhões, mais ou menos. Alguns ainda por fazer. E aí a empresa acabou subindo muito essa dívida dela, que para mim é super passageiro, isso ela faz ao longo do tempo, e é uma empresa que acaba que distribui bastante dividendo aqui para os acionistas. A gente vê que já teve anos aqui que ela bateu mais do que R$3,00. Ano passado deu R$2,50, aqui bateu quase R$3,00. E ela fica mais ou menos nessa faixa ao longo do tempo. Então, quer dizer, uma empresa que pague, por exemplo, R$3,00 de dividendos e que tem a ação negociada a R$37,00, a gente está falando aí de uns 8%, por exemplo, de yield. Bom, mas isso não tem nada a ver com a gestão. A gestão é muito boa porque ela não se acomoda, ela não para no tempo, ela vai crescendo. E principalmente não é nem só isso. Ela busca os novos modelos de negócio. Então, quer dizer, ela lá atrás era uma empresa só de geração hídrica. Se você pegar, por exemplo, a STT, ela esperou dar um problema na geração hídrica para ela mudar. A Eng Brasil, não. Ela já viu lá atrás que ela poderia ter um problema com geração hídrica e já começou a investir em novas formas. Transmissão, geração eólica, etc. Agora ela já está percebendo que o mercado já está mudando. Então, ela já comprou, por exemplo, a TAG, porque ela já entra no mercado de gás. Então, ela se antecipa ao mercado. Isso é algo que eu vejo nas três. A WEG também, ela se antecipa ao mercado. Ela não espera acontecer e aí ela é reativa. Ela é proativa. Da mesma forma, a Multiplan. A Multiplan, em dado momento, ela para de fazer somente shoppings. Ela começa a construir torres. Ela tem uma exposição mais interessante ali em algumas áreas. Ela foca na qualidade dos shoppings dela, mas sempre vendo o que é o futuro. Quer dizer, ela lança a tendência dos novos shoppings e as outras copiam. Então, as três são muito parecidas nisso. Isso que diferencia a gestão. É uma gestão que a gente chama de proativa e não uma gestão reativa. Espera acontecer alguma coisa, aí vê o que está acontecendo, aí vai lá e modifica. E aí corre atrás, aí paga mais caro. Esse tipo de empresa eu não gosto quando a gente fala de gestão. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. E não deixem de compartilhar também com os amigos de vocês. Sempre lembrando que a gente não analisou preço nesse vídeo de hoje. A gente analisou gestões. A possibilidade da empresa continuar gerando bons resultados, mesmo sabendo que os mercados mudam. Como é que ela consegue fazer isso? Sendo proativa. Trazendo as mudanças de forma antecipada. Quer dizer, quando o mercado percebe, ela já mudou. Ela não precisa ser reativa, que foi o que eu expliquei antes. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau pessoal.